Oi, eu sou a Tatiana Almeida, estou velejando no Feltdue, vamos correr na Orc. E para mim é muito importante a Semana de Vela de Lha Bela, que foi, além de quando eu comecei a velejar e a correr regata, depois de todo o meu processo de recuperação, foi quando eu retomei a minha... por voltar a ser atleta, por voltar a velejar, e foi uma data muito marcante para mim. Então, pretendo estar todo ano aqui, comemorando cada ano de vitória, para abrilhantar o evento, e estou sempre...